Caros amigos, caros colegas, realmente assistir o Jornal Nacional da Rede Globo é tarefa para maluco e para pessoa desinformada e ignorante que não sabe nem aonde está o nariz para poder acreditar nesse jornalismo mentiroso e desinformado. Quando eu falo desinformado para não dizer mentiroso, porque eu não acredito que as pessoas são desinformadas. Será que não estudaram um pouquinho? Todo dia cobre polícia federal, sabem. Então é desinformado, maldosos. Vocês, para denegrir o doutor Carlos Henrique, que saiu da superintendência do Rio de Janeiro, disse que o Bolsonaro tinha tirado ele à força, ele foi promovido para ser o número dois da Polícia Federal, que vai assumir a Polícia Federal e vai fazer o que bem entende quando o diretor-geral entrar em férias ou viajar para o exterior. E outra coisa, vocês falaram de forma cínica e torpe que o diretor executivo da Polícia Federal, ele só mexe com coisas administrativas. Tem a vergonha na cara de falar o que vocês não entendem ou se vocês estão mentindo, pô. Deliberadamente mentindo, porque o diretor executivo já está no nome. E você é o editor-chefe, pô. Foi você que escreveu? Se foi você que escreveu, diretor executivo, não é diretor administrativo. É ele que executa todas as operações, que coordena, que fica em cima do superintendente. Ele vai ser o chefe de 27 superintendentes. Como é que ele não foi promovido, pô? Quer dizer que o número dois da Globo não manda em você? Não manda em ninguém? Para de falar bobagem, ô pô, né? Você já, ó, já deu, cara. Você já deu, meu. Depois reclama que não pode andar na rua, que o pessoal fica xingando, esculhambando na internet. Porra, para com esse negócio, cara. Você tem que ter hombridade, pelo menos falar para quem tem que falar aí, pô, que a coisa está exagerando. Isso aí não vai acabar bem. Ou para o presidente ou para vocês. Isso aí não vai acabar bem. Nós estamos no meio de uma pandemia que vocês estão jogando o terror, implantando o terror. O povo não sabe, se acredita e acaba desacreditando por conta do exagero, pô. Parem com isso, pô. Parem com isso. Vocês não entendem nada. O diretor executivo, o doutor Carlos, é muito competente. E o delegado que assumiu no Rio de Janeiro, certo? Que é o doutor Tássio Muzzi. Ele ficou seis meses aí. Ele ficou seis meses aí chefiando a Polícia Federal de superintendente quando saiu o doutor Saad. Ele já estava assinado contra a corrupção. E hoje todo mundo sabe que não adianta querer controlar a Polícia Federal, que não vai conseguir. Todo mundo sabe. Mas vocês parecem que não querem enxergar que a Polícia Federal tem autonomia própria. Não existe nada de interferência do presidente da República. Vocês querem é sacanear com o Bolsonaro. Vocês querem é irritar o Bolsonaro. Vocês sabem que ele dá a canela lá de volta, né? Vocês estão contando com isso. Pô, meu Deus do céu. A outra coisa que vocês falaram aí, que eu morri de... Essa aí eu morri de dar risada. Essa daí eu morri de dar risada. Porque vocês colocaram aí, mostraram, até a escrita do relatório dele, que ele vai conduzir com o Celso Melo, o Prolixo Mor da República. Ele vai, ele vai, ele falou que se os generais não comparecerem na intimação que ele está fazendo aí, para três generais ministros da Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência e do Gabinete Institucional, rapaz. Ele falou que vai, sabe fazer o quê? Ele vai conduzir coercitivamente. Ele, ó, eu acho, o Celso de Mello é um dos melhores que tem no Supremo, no termo de direito. Aprendi muito com ele, ó, excelência. O que é que está acontecendo com o senhor? O senhor está jogando a sua carreira, a sua história no penico. Sabe por quê que eu estou falando que você está jogando no penico? Sabe por quê? Porque o senhor acabou de votar agora na DPF 395 do DF e na 444 também do DF. O Supremo Tribunal Federal, para defender o Lulinha, ladrão, que também vou falar dele bem rapidinho daqui a pouco, porque hoje é um dia ruim para ele, hein? Então, vocês votaram que a condição coercitiva não pode mais ser executada. Não pode mais ser executada para interrogar. Vocês votaram. Foi seis a cinco, os mesmos seis de sempre que fazem de tudo, que pula no precipício, se joga de bumerangue, o caralho, Bob Jump, esse negócio, pula de asa delta para salvar o Lula. Sabe o que vocês fizeram? Vocês votaram por seis a cinco para acabar com a condição coercitiva. E o senhor votou a favor. Quer mais incoerência do que isso? Ô, presidente, não pode ser Alzheimer, não pode ser Alzheimer. Não pode ser. O senhor vai ter que comprar outra bengala. O senhor vai andar com duas bengalas, porque uma não vai ser suficiente, porque vão acabar te derrubando antes da sua aposentadoria, sabe por onde? Pelas coisas que o senhor vem fazendo. O senhor está jogando sua carreira linda. O senhor quer fazer o quê? Sair no Jornal Nacional todo dia para depois se aposentar e montar um escritório de advocacia e ficar famoso? O senhor já é famoso, ministro. Não precisa fazer isso. O senhor votou contra a condição coercitiva e botou no seu relatório. Os ministros terão que depor, certo? Até embaixo de vara, o senhor escreveu. Embaixo de vara, três generais, ministro. Essa aí eu pago pra ver. Até a pessoa, o general, ele é um... O que é mais aqui? Ih, rapaz. Ministro Celso de Vela. Porra, meu. É brincadeira o negócio desse. Ele vai levar os três generais e o camburão, meu. Porra, eu se eu fosse um agente federal que ia buscar os homens lá. Porra, como é que ele vai cumprir esse negócio aí, porra? E o senhor escreveu embaixo de vara. O que é isso aí embaixo de vara? Varinha de marmelo, aquela? Ih, meu Deus do céu. Pegou mal, hein? E o senhor votou contra. Você não lembra, não? Você não lembra, ministro? O senhor votou contra. Ô, meu Deus do céu. Mas deixa pra lá. Isso aí já tá uma piada. Já virou piada, já, né? Já virou piada. Eu quero ver o senhor prender eles lá. Essa aí eu pago pra ver. Vai, eu vou dizer que tu é macho, hein? Aí eu vou te dar uma bengala bem grossa mesmo. Porque aí o senhor é macho. Ô, cabra é macho, como diz lá no Nordeste. Aqui no Nordeste, que eu tô em Fortaleza. Eu vou dizer uma coisa pro senhor, viu, senhor? Ministro Celso Mello. Precisa disso, pô. Você tem nome, cara. Decano, ó. Decano. Ô, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O novembro só vai embora, né? É o gran finale. É, tudo isso. Esses inquéritos de flash. Esses inquéritos rapidinho. Pra ver se só termina ele rapidinho, né? Mas tudo bem. Vamos, vamos pra frente. O Lula tomou mais uma condenação agora, segundo instância, num recurso. O pessoal da quarta região deu uma banana pra ele no sítio. E tomou 17 anos. É, o pessoal tinha metido 12. Ele achou pouco, recorreu. Os advogados dele são excelentes. Ele tinha tomado 12. Aí os excelentes advogados dele recorreram. E ele foi pra 17. Foi pra 17 anos. 17 com 12, 29. Mas ele tá solto, sabe por quê? O STF, 6 a 5. É, o STF. Ô, STF. Vocês tão queimados na parada, meu. Fizou uma pesquisa hoje. Quem confia em vocês? Acho que nem os parentes de vocês tão confiando mais. Parem com isso. Pô, a maior corte do país, pô. Parem com isso. Ô, meu Deus do céu. E ele condenou Alexandre de Moraes. Falou que isso aí é ativismo judicial. Que não se deve o Supremo atacar o presidente nas suas nomeações. E ele falou uma coisa correta. Se o superintendente fizer alguma coisa errada, aí sim. Depois, o diretor-geral fizer alguma coisa errada. O diretor-executivo, aí sim. O Supremo vai intervém. Porque ele tem poder pra isso aí. Ele é o guardião da Constituição. Mas, preventivamente, no crime de pensamento que só inventou, hein. Ô, Alexandre de Moraes. Ô, meu Deus do céu. Antes de assumir, sai lá nos gabinetes de todo mundo. Depois sai pisando em todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu falar agora. Da turminha do MBL. Os garotos lá. Petralhado de vez, hein. Com esse papo de direito aí. Só pra ganhar a eleiçãozinha, né. Um virou vereador. Outro virou deputado estadual. Outro deputado federal. Vocês são malandrinhos pra caralho. Vocês deram uma bicicleta em todo mundo. Tem que tirar o chapéu pra você. O japonêsinho não é fraco, não. Mas o japonêsinho, ele é tucano, rapaz. Tá andando com os tucanalha. Agora você se rebelou, hein, ô, japonês. Você se rebelou. Sim, você se rebelou. Você se rebelou. Ai, ai. Essa garotada do pirulito pelota, eles entraram com uma ação. Pra juíza proibir a nomeação do superintendente lá no Rio de Janeiro. E a juíza do Distrito Federal falou que o cara... Não pode assumir lá. Tem que avisar pra ela por que que trocou lá. Ficou contra a troca e mandou explicar por que que trocou. Agora o Bolsonaro vai ter que explicar pra juíza por que que trocou. Lá no Rio. E ela é do Distrito Federal. Tá preocupada com o Rio de Janeiro pra caramba. Rapaz, ativismo judicial. Parem com isso aí, pô. Parem com isso aí. Não tem processo pra ninguém julgar aí. Ô, meu Deus do céu. E essa turma aí, hein. E essa turma aí do MBL. Nem se revelando, nem mamãe chupei e companhia. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te contar, viu. Que que mais que a gente tem pra falar. Ah, vou fechar com o doutor Modesto Carvalhosa, ó. Modesto Carvalhosa, jurista e advogado, brilhante. Classificou o STS atual como o pior da história. Enquadrou todo mundo, xingou todo mundo. Véinho não tá fraco, não. Acho que ele não tá com medo desse negócio de condução com esse tio, não. Ele mandou todo mundo. Só falta mandar daquele jeito lá, né. Mas não mandou, não. Ele tá perdendo a estribeira com o STF. O Modesto Carvalhosa, um dos maiores juristas desse país aqui. E a Janaína continua charusca, né. Eu tinha o maior prazer nela também. Mas brincadeira, né, hein, Janaína. Você pirou de vez, né. Você sempre foi tucano, né. Você sempre foi tucano. Fala a verdade. Você sempre foi tucano. Mas é isso aí, pessoal. Eu quero pedir pra vocês o seguinte. Deixa o likezinho aí. Porque eu esnobava esse negócio de like. E agora eu descobri que se não tiver like no YouTube, ó. Você não é ninguém. Então deixa o seu likezinho aí. Dá uma força pra gente. Vou botar meu chapéuzinho aqui, ó. Compartilha isso aí. Porra, já tá chegando quase no milão aí, porra. Vamos fazer aí chegar o Gagá chegar no milão. E vou colocar algumas coisas aqui que vocês nunca viram. Vocês vão gostar, tá. Acompanha aí. Se vocês não gostaram também, mete a lenha, porra. O negócio é participar. Nós não estamos fazendo porra nenhuma em casa aqui. Só tá faltando a tornozeleira. E quem foge é só o PCC, meu. Que quer sair fora pra rua pra fugir. Depois vão morrer gente pra ir atrás. Porra. Pelo amor de Deus. A revolução já tá acontecendo aqui nesse país. Mas é a revolução judicial. Que você elege o presidente com 57 milhões de votos. Mas quem manda é o judiciário. Tira, põe, caramba. Até a mulher do cafezinho agora vai ter que passar pelo judiciário. Pra saber se ela sabe fazer café ou não, tá. Um abraço pra vocês. É uma pena que o Brasil seja desse jeito. E o vírus que... O vírus chinês. Que tá matando gente pra caramba. E a gente aqui falando de política. Tá. Mas se você quiser saber sobre vírus, assiste a Rede Globo. Aí você termina de assistir a Rede Globo e pula pela janela e se mata. Porque depois de assistir a Rede Globo, meu amigão. Você não tem mais esperança de porra nenhuma. Tchau. Até amanhã.